Esse é o creep, ele chegou para matar O Ender me muito louco, só vai teleportar A aranha pra crudeira, chegou para te assustar O esqueleto, uma flecha no joelho, vai tirar E já em cidade, o começo é sempre igual I got some dirty shit to pick up at the track clean I got a tiny bitch to pick up, I can love Selina Tidy hop up in the wood, but I ain't... É casa! Vai não, vai não não, pô Vai não não, olha a mil Vai 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 não, olha a mil Ah, é que é a mil Meu Deus É a mil Vai pô, é graça Abulha! Ei! Meu tiro da caralho! Meu f***! É mil! É garçom! Meu Deus! Joga a mão de cara! O Vitor! Meu tiro da caralho! Meu f***! Meu f***! Meu f***! Meu f***! Caraca! Eu fiquei roubo já no meu partido, né? Vai Nil! Vai Nil! Vai Nil! Vai Nil! Vai Nil! Vai Nil! Eu confio! Vai Nil! Vai Nil! Vai Nil! Vai Nil! Vai Nil! Tem quantas partilhas? Duas, duas Segure primeiro de novo Aê Tamo junto Buir, hein, velho Vai dar nil de novo Só segura Paciência agora Tamo junto Aê Tamo junto Buir, hein, velho Vai dar nil de novo Só segura Paciência agora Tamo junto Dois contra um Mais um punha na mil, será? Será que é mais um punha na mil? Tá sem kit Tá sem kit Pra acabar Pra acabar Mais um punha, pô Ah Vistador Caraca Caraca É campeão É campeão Cara 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 Vou fazer uma surpresa pra esses meninos Tô jogando demais Caralho Meu Deus de novo, velho Vocês merecem muita... Campeão Vai pra vir Vai pra vir Caramba Caramba Será que é mais um punha? Será que é mais um punha? Será que é mais um punha? Vai um bita Não há sossego até amanhã de manhã Vai ter vontade de HP, né? Opa 2x2 Ah, não caiu Aqui é dois contra um 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 Aparentemente não Vai um bita Vai um bita Vai Foi embaixo Foi embaixo Volta Porra Tá rindo aí Morreu Morreu Br Massa Morreu Uh Ah Ah Amor Campeão 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 As Amor Ele L cards 94 Concordador Olha aí Quem É Amor Vida, caralho! Mais um boia, Danilo! Enquanto você assiste... Mais um boia! Já tá campeão, sou! Fala, galera! Já era! Quatro boias, Danilo! Quatro boias! Bota mais uma partida! Mais de mil pontos de diferença! Uma coisa inacreditável que essa equipe tá fazendo! Quero deixar meus parabéns pra galera da torcida aí! Da torcida da Nil que tá estrondando aí a live! Obrigado pelo carinho! Vocês estão torcendo! Eu vou comprar um ouro item, mano! Sai daqui! Sai daqui! Ó, geral! Geral, eu torci pra Nil, mano! Valeu, obrigado pelo carinho de vocês aí! Campeão! Campeão! Disparado! A Cubi tá... A Cubi tá com... Não, tá em peso! A Cubi tá em peso aqui, velho! Cita pra caramba! É nóis, hein! Valeu, obrigado pelo carinho de vocês aí! Esses meninos jogam demais! Aí você tem que ver... É... Vitinho... Sou o nome da sensação agora! É Nil! É Nil na cabeça! É Nil, porra! Tem que respeitar! Tem que respeitar esse Nil! Acabou, fala! Acabou! Já era! Já era, Nil! Já deu Nil, velho! Acabou! Acabou! Ó o rato chegando aí! Dizendo que vai patrocinar mil, hein, mano! Não, patrocinar não! Vou comprar o Bito! Ó isso! Ele é anusiante! O quê? Ele compra... Aumenta o valor, mano! Aumenta o valor! É isso mesmo! É Nil, porra! É Nil, porra! É Nil! É Nil, caralho! Nil, 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 Nil! É campeão! É o Frenicão, não! Amigão! Amor! Amor! Vamos lá, cadê a galera? Tá mais tranquilo, a galera! Tá mais tranquilo aqui, velho! Olha, não pode entrar, não! Olha, aqui não pode entrar, não! Valeu, jogadores, velho! Não fui pra cima do jogador! É o Botânico! É campeão, pô! É graça! Valeu É NIL É NIL É NIL Já era Já era Já era É NIL É NIL Olha os caras Olha os caras É Aquela História Olha Todo mundo que torceu pela gente Infelizmente a gente não conseguiu A boa colocação Acho que a gente jogou muito A gente fez o que estava possível Até porque é muito complicado Jogar com o celular que eles dão A gente vem do iPhone Chegar aqui e pegar um Android É muito complicado A acessibilidade não é a mesma coisa Eu não subi um capa na gameplay inteira No campeonato inteiro Eu não subi um capa Eu tentei pro Camila E às vezes o botão errava O botão não ia Não funcionava Mas a gente se esforçou o máximo Quero agradecer a todos pelo carinho Quero deixar essa crítica Para a gente poder jogar Com nossos próprios celulares É difícil As outras equipes já vieram com o próprio celular E por isso foram bem aí Foram campeões E todo seu mérito também Porque o celular também não ganha Acho que tem muita noção de safe e tudo Então deixar meus parabéns aí aos vencedores E agradecer a todos aí Que torceram pela gente Um beijão do gato Dá um salve lá Dá um salve lá Dá um salve lá